Oração Encontro calma Na oração Encontro paz Orar a Deus Faz minha alma Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio Abrir a alma Ao Criador Sentir que os céus Estão abertos E ouvir a voz Do Salvador Grande É o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor Não tem limites Em seu Perdão Encontro Paz Falar com Deus É o que preciso É o que preciso Pois Ele é fonte Fonte de poder Entender Só Ele a vida A vida Faz sentido O Seu amor Não tem limites Em seu Em seu Perdão Não tem limites Em seu Em seu Perdão Encontro Paz Não tem limites Não tem limites Não tem limites Não tem limites Não tem limites